Tz, ah, tz, tz, ah, Lazorek, hi 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 Um teleporte pra Barroque Um Skull Scepter, caso você tiver, vai cortar uns 45 segundos da quest E se você não tiver, você vai ter que andar mais um pouco Um teleporte pra Edvil, você tá usando o Emile of Glory Um teleporte pra Monastery, você tá usando o Camber Bracelet, se você for membro, obviamente E o local de começo dessa quest é aqui no norte de Falador Se você teleportar aqui, é só correr pro nordeste Estamos também aqui no oeste do Barbarian Village E aqui você vai encontrar um NPC chamado Willow, vamos conversar com ela, escolher a primeira opção Depois que a conversa terminar, vamos teleportar pra Falador Ou você pode andar pra lá também Caso você escolha andar, é só você sair daqui, ó, do sinal de quest aqui E descer essa trajetoria aqui Aqui em Falador, vamos entrar no boteco que tá logo aqui na entrada no sul oeste aqui E vamos encontrar a garçonete chamada Emily Vamos conversar com ela, escolher opções 1 e depois 1 Nós vamos comprar uma Arsganian Ale, uma cerveja dela Quando você tiver a cerveja, vamos aqui bem no sul desse bar aqui mesmo E vamos conversar com Burnt Off, escolher opções 1, 1 e 1 Você vai dar a cerveja pra ele E você vai jogar um jogo com ele, aquele jogo de, como é que é, tesoura, pedra e papel Um trem assim, né, aquele triângulo Independente da opção que você escolher, Rock, Paper ou Scissors Você vai ganhar, porque ele tá chapado pra caralho Então você vai ganhar independente Mas é mais fácil, escolha a opção 3 vezes Ótimo, depois da conversa aqui, vou mostrar o reportar pra Varrock Ah, buceta, eu esqueci de trocar Aqui em Varrock, vamos simplesmente correr para o sul Lá na entrada ali, ó, no sinal de quest aqui Nós vamos encontrar um NPC chamado Charlie the Tramp Esse aqui, vamos começar com ele, escolher a 4ª opção Depois da conversa, vamos entrar aqui no boteco de Varrock Vamos pra parte do fundo, na cozinha E vamos conversar com o Cook, escolher a 1ª opção Agora depois aqui dessa conversa, nós temos que ir pro Barbarian Village Se você não tem um Skull Scepter, você tem que andar tudo isso aqui, ó Essa trajetoria toda aqui, até chegar aqui, ó Então como eu tenho um Skull Scepter, eu te encontro lá Chegando aqui na parte do sudeste dessas pedras aqui, ó Nós vamos encontrar o Chacal Chacal, isso, vamos começar com ele Depois da conversa, vamos aqui pro Noroeste No boteco do Barbarian Village Vamos abrir essa porta aqui, no lado esquerdo aqui, ó Vamos começar com Atlas, escolher a 1ª opção E agora nós vamos treinar Então, prepare-se E agora nós vamos entrar Vamos carregar e assim, ó O Salud Talmud Claro Decid нее Sobre-lacy E agora nós vamos pensar Como a gente está aqui embaixo, ó Backap Prazer Foz 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto